Passando aqui para cumprimentar a todos, eu sou o pastor Leucalino Silva Correia, pastor dirigente da nossa congregação de Cidade Cumbica, que é uma das congregações do Campo de Guarulhos. Estamos aqui na sede central, onde nós temos aqui como presidente o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, e que dentro de alguns minutos estaremos dando início a um grande culto de louvor e adoração a Deus, pelo Dia Internacional das Mulheres, e um grande número de mulheres já estão presentes aqui na igreja para a celebração desse grande culto de adoração a Deus. Convido vocês a participarem conosco através do nosso canal, a D Cidade Cumbica Oficial. Inscrevam-se, participem desse canal, e assim vocês terão muitas informações do nosso campo também, e da nossa congregação lá na Cidade Cumbica, que é um dos bairros próximos do centro de Guarulhos. Participem, não deixem de participar. Dentro de instantes estaremos iniciando os cultos. Salve a igreja com a paz do Senhor, vamos nos colocar em pé e vamos fazer a oração inicial desse grande culto em comemoração ao Dia das Mulheres. Eu louvo a Deus por esse dia, porque nós temos a oportunidade de contemplar a reunião com as irmãs, com a bela cooperação. Isso faz inveja para os obreiros. Como obreiro, eu me incluo, mas eu estou sempre com eles. É importante estarmos aqui, orando em favor das mulheres. Nós estaremos orando em favor das famílias, porque a família é aquilo que Deus determinou. Casai, multiplicai e enchei a terra. Essa é a palavra de Deus que fala. Está entendendo? Eu consegui ter sete filhos com a minha esposa, mas nem todas. E nós estamos aqui esta noite para dizer que as mulheres são bem-aventuradas. Levante a tua mão comigo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade, ó Deus, de nos reunirmos na tua casa de oração para comemorar, Senhor, o Dia das Mulheres. Nós queremos comemorar, Senhor, aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós nos reunimos na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. E por isso eu quero pedir, Pai, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas em favor de cada um. Esteja sobre nós esta noite, nos abençoando, nos dirigindo, nos usando como teus instrumentos para louvar, glorificar, enaltecer o teu nome. Nós estamos reunidos esta noite para, com a abadeguar, para esta comemoração. Que Deus esteja conosco desde agora e quando terminar, irá conosco aos nossos lares. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Podem sentar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Se bem que o nosso dia é todo dia. Dia de lavar roupa, dia de cuidar de filho, dia de vir para a igreja. O nosso dia é todo dia. Mas se o homem quis marcar uma data para acariciar o nosso coração, aqui nós estamos. E eu gostaria de louvar ao Senhor juntamente com vocês. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus está aqui. E do mesmo jeito que você entrou, você não vai sair. Porque o nosso Deus está aqui para operar milagres. Aleluias. Eu vou cantar um hino bastante conhecido. Eu gostaria que todo mundo cantasse comigo. Aleluias. Adore ao Senhor comigo. Aleluia. 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 O que eu falei acontecerá. E por que entre espécies o seu coração? Se a vitória é certa, passa o tempo e a chuva. Mas chega o verão. Cante. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na copa, eu lá cheguei. Quando os trijolos entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu encontrei. Quando Josafá me invocou em bem na guerra. Quando Mardoqueus foi humilhado, eu defendi. Quando Josafá me invocou em bem na guerra. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes o alvar quer desesperar. Dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora. Tentando vencer, mas o Deus manda te dizer. Sou o dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel caiu na copa, eu lá cheguei. Quando os trijolos entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu encontrei. Quando Josafá me invocou, eu entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josafá me invocou, eu não, 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 eu não mudo. Filho, eu não, 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 eu não Aleluia, aleluia, ele está aqui nesta noite, como é ele? É chegado a hora, vou te responder Todo este silêncio do tempo da prova vai resplandecer Marque a hora, os minutos são bem Relógio não para e na hora marcada a tua vitória vem Quando Abraão, na mão da ontária eu respondi Quando Daniel desceu na copa eu cheguei Quando seus olhos entraram com fogo lá desci Quando José foi perdido eu achei Quando Josafá me envolvou em trem na guerra Quando Mardokeu foi humilhado eu defendi Quando Josué estava lutando, sou o farão Quando Israel se perfeito eu ouvi Eu ouvi o Senhor Ele está aqui Eu não pude Ele está ouvindo a oração Eu não pude Filho nunca me vê Eu não pude 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 É só glorificar que a vitória virá Eu não pude Glorificar que a vitória virá O seu nome É sempre É sempre É sempre É sempre Será Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor Com a nossa irmã Kátia É uma coordenadora da Regional 6 Muitas irmãs já conhecem Eu não prego Nem a irmã Neide Mas Temos uma alegria muito grande De ver essas meninas Transmitindo a palavra do Senhor Aqui como a gente vê Aqui no nosso campo Quantas mulheres Que Deus usa Missionária Alexandra Missionária Cláudia É muitas Amirani Essas meninas que estão aí Todas pregam Alda Nós ficamos alegres De ver Deus trabalhando Através das nossas irmãs Gostaria de chamar o pastor Marcos A Kátia Vem aqui na frente Kátia E o Senhor Vai usar a Kátia Nessa noite E o Senhor tem uma palavra Para o meu coração E para o teu coração Paz do Senhor Minhas irmãs e irmãos Vamos ficar em pé Para fazermos uma oração Quantos creem que Deus pode falar Aos nossos corações nessa noite Já está falando desde o início Mas vamos apresentar a nossa irmã Kátia Para que Deus possa usá-la Com autoridade Com sabedoria Para nos transmitir A palavra de Deus Nessa noite Oremos Senhor nós queremos Nesta hora Pai Te agradecer Por estarmos aqui Na tua presença Muito obrigado Senhor Por este culto maravilhoso Pela vida Dessas amadas irmãs E irmãos Que estão aqui hoje Pai Queremos te apresentar A nossa irmã Kátia Senhor Nas tuas mãos Que o teu Espírito Santo Senhor A dirija Senhor Na pregação Da tua palavra E que tu possas Restaurar o teu povo Nesta noite Renovando os nossos corações Para que saiamos daqui Edificados E que acima de tudo O teu nome Seja exaltado E glorificado Nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Eu quero cumprimentar A igreja Com a gloriosa paz Do Senhor Jesus Pode-se assentar a igreja Glória a Deus É motivo de muita alegria Estar aqui nesta noite Estou muito feliz De poder estar aqui Cultuando ao Senhor Ele que é digno De ser adorado De ser exaltado Em todo o tempo Sou feliz com o meu Senhor Por ele ter me conduzido A este lugar E me dado a oportunidade De falar um pouquinho Da sua palavra Quero agradecer A nossa missionária Presidente Nosso irmão Neide Missionária Cristina Missionária Sônia Pela confiança Que Deus abençoe Quero agradecer Ao nosso pastor Pastor Clementino E toda a sua diretoria Que Deus também o abençoe Em nome de Jesus Eu quero também aqui Expressar O meu agradecimento Ao meu pastor Ele não está presente Ele está em uma viagem Ele foi ali pra Bahia Ele está resolvendo Um assunto familiar Pastor evangelista Marcelo E a sua esposa Idália Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Igreja Vamos abrir as nossas Bíblias No primeiro livro de Samuel No capítulo 25 Aleluias Primeiro livro de Samuel Capítulo 25 Eu vou estar lendo Do verso 1º Ao verso 3 E eu peço que a igreja Acompanhe em nome de Jesus Diz assim a palavra E faleceu Samuel E todo Israel Se ajuntou E o pranteou E o sepultaram Na sua casa em Ramá E Davi se levantou E desceu ao deserto de Paran E havia um homem Em Maom Que tinha as suas possessões No Carmelo E era este homem Muito poderoso E tinha três mil ovelhas E mil cabras E estava tosquiando As suas ovelhas No Carmelo E era o nome Deste homem Nabal E o nome De sua mulher Abigail E era a mulher De bom entendimento E formosa Porém o homem Era duro E maligno Nas suas obras E era da casa De Caleb Aleluias Louvado seja Deus Irmãos Eu quero falar um pouquinho Nesta noite Acerca De atitudes Que formam O caráter cristão Eu quero falar um pouquinho Nesta noite Até baseado No tema Do nosso jejum Anual Jejum da Abadiguá Que é realizado Todo mês E cada mês É realizado Em uma regional Eu quero falar Acerca De ações Que nós Como servos De Deus Precisamos ter Eu quero falar Sobre a índole Do caráter Do caráter cristão Eu quero falar Da importância Que as nossas Obras têm Em glorificar O nome Do Senhor E pensando Um pouco nisso O Senhor Me deu Esta palavra No primeiro livro De Samuel No capítulo 25 O livro De Samuel Capítulo 25 Verso 1 Vai começar Nos dizendo Que o profeta Samuel Morre O profeta Samuel Além de profeta Era sacerdote Era juiz Aliás O último juiz De Israel E a Bíblia Vai dizer Que ele morre E aí Todo Israel Desce Até Ramar Que era o local Onde vivia O profeta Samuel Para ali O sepultar E a Bíblia Vai dizer Que todo O povo Pranteava E chorava Por causa Da morte De Samuel Porque Samuel Foi um homem De boas Obras Samuel Ele se Preocupava Com um legado Que não era Um legado Dele Mas era um legado De Deus Porque às vezes Nós nos preocupamos Muito Em deixar Algum legado Mas se existe Essa preocupação No nosso coração Que seja Para deixar Um legado De Deus Para este mundo E Samuel Se preocupava Com isso E a Bíblia Vai dizer Que todo Israel Vai a terra Amar Para sepultar O profeta Samuel Após o sepultamento A Bíblia Agora vai dizer Que Davi E os seus homens Que era cerca De quatrocentos homens E que homens Eram esses Aqueles homens A qual havia Se juntado Com Davi Lá na caverna De Adulão Estes homens Agora estão Com Davi E depois Que eles sepultam O profeta Samuel A Bíblia Vai dizer Que eles saem De Ramai E descem Para o deserto De Paran O deserto De Paran É um lugar Muito conhecido Porque as escrituras Vai dizer Louvado seja Deus Lá em números No capítulo 10 Que foi lá Aonde os hebreus Quando eles saíram Do Egito Passou a maior Parte da sua Peregrinação E a Bíblia Vai dizer Que então Davi vai Para o deserto De Paran Juntamente Com os seus homens E ali ele fica Por alguns dias Louvado seja Deus Só que a condição De Davi Era uma condição Muito difícil Porque Davi Neste período Ele estava Fugindo Ele era Considerado Um fugitivo Porque ele Estava fugindo Do atual Rei de Israel Que na época Era Saul E interessante É que a Bíblia Vai dizer Que Davi Ele já havia Sido ungido Como rei Pelo profeta Samuel Mas neste período Ele ainda não Exercia o ofício De rei Ou seja Havia uma promessa De Deus Sobre a vida De Davi Que ele seria O futuro Rei de Israel Havia sobre Davi Uma unção Da parte De Deus Mas ainda Assim Davi Estava passando Por um momento De adversidade E eu quero Deixar muito Bem frisado Isso Porque tem Pessoas Que acreditam Que pelo fato Delas servirem Ao Senhor Elas estão Imunes Às adversidades Existem pessoas Que não aceitam Passar por nenhum Tipo de dificuldade Porque a dificuldade Para elas Sugere fraqueza Quando na verdade As escrituras É muito claro Em dizer Que aquele Que serve ao Senhor Passa por aflição Sim E a grande Diferença Está Está Porque a presença Do Senhor Está conosco Essa é a única Diferença da igreja Para a questão Do mundo As adversidades As aflições São as mesmas Existe Enfermidade Lá fora Mas existe Enfermidade Também entre o povo De Deus Existe Dificuldade Financeira Lá no mundo Mas também Existe Dificuldade Financeira Entre o povo De Deus A diferença É que nós Temos a certeza Que nós Não passamos Pelas adversidades Sozinhos Porque o Senhor Prometeu Que estaria Conosco Todos os dias Aí Davi Agora está Nessa situação Ele havia sido Ungido rei Mas ainda Não estava Exercendo O ofício De rei E ele estava Passando por um processo Muito difícil E todo esse processo Começa Na vida De Davi Quando Saúl Se vê Frente a uma Batalha Contra os Filisteus E se levanta Um gigante Filisteu Chamado Golias E todo o exército De Israel Ali fica com medo Mas Davi Se dispõe A enfrentar O gigante A Bíblia vai dizer Que no nome Do Senhor Davi Enfrenta Golias Derrota Golias E o povo De Deus Naquele período Sai vitorioso E a partir Dali As escrituras Vai dizer Que algumas Mulheres Começavam a cantar E elas diziam Olha Saúl Matou milhares Mas Davi Matou seus Dez milhares E isso Trouxe Ciúme Ao coração De Saúl Mas eu quero Que você Entenda Uma coisa Meu irmão Nessa noite Se a gente Parar Para analisar As características Do perfil Da índole De Saúl Nós vamos Perceber Que em vários Períodos O profeta Samuel Advertia Saúl Saúl Ele tinha Um perfil Desobediente Arrogante Egocêntrico Lembra De quando Saúl Estava para Enfrentar Uma guerra Contra os Firisteus Ali em Gilgal A Bíblia Vai dizer Que ele Sabia Perfeitamente Que somente Os sacerdotes Poderiam Oferecer Sacrifício Ao Senhor Mas a Bíblia Vai dizer Que Saúl Usurpa O lugar De sacerdote E oferece Sacrifício Ao Senhor Mesmo Sabendo Que isso Era Errado Então Meus Irmãos Essas Características Já Estava No caráter De Saúl O ciúme A raiva O sentimento De posse Que Saúl Que Saúl Tinha Meu irmão Não foi Pelo fato De Davi Ter derrotado Golias E dele ter Se sentido Ameaçado Na verdade Toda essa Situação Serviu Para manifestar O que já Estava Dentro De Saúl Porque Muitas Vezes Existe Certas Coisas Que Acontecem Na nossa Vida Que é Deus Criando Gerando Aquela Situação Para manifestar Quem nós Somos De verdade E tem Coisa Que Só é Desencadeada Por um Problema Mas que já Existe Dentro Da pessoa Esta Era a Questão De Saúl Este Sentimento Que havia No coração Dele Não foi Por causa De Davi Mas a Situação Com Davi Fez com Que aquilo Que estava Dentro Dele Fosse Manifesto A partir Daí A Bíblia Vai Dizer Que Saúl Começa Uma Perseguição Implacável Contra Davi A Bíblia Vai Dizer Isto E eu Acho Interessante Meu irmão Porque Deus É especialista Em mostrar Quem é Quem Quer Conhecer A índole De um Camarada Começa A observar A conduta Dele Quer Saber Quem é Quem Começa A observar As atitudes Dele Porque as Nossas Características Não está Na roupa No cabelo Na maquiagem No terno Na Bíblia Debaixo Do braço As características Embutidas Em nós Se manifesta Nas nossas Atitudes As As Nossas Ações Falam Quem Nós Somos Entenda Isso Saúl Ele Pertencia A uma Das Doze Tribos De Israel A Bíblia Vai Dizer A tribo De Benjamim Ele Pertencia Ao povo De Deus Mas ser Chamado Povo De Deus Nada Tem a ver Com etnia Com linhagem Com descendência Saúl Tinha Tudo Isso Mas Ele Não Agia Como Homem De Deus Ser Pertencente Ao povo De Deus Meu Irmão É ser Por Têmpora Moral Espiritual Têmpora De Caráter Não Adianta Dizer Não Mas Eu Sou Crente Mas O Que Diz As Suas Obras Pois Bem Davi Agora Está No Deserto De Paran Com Seus Homens Cerca De 400 Homens E Davi Como Qualquer Homem Principalmente Nessa Situação De Fugitivo Ele Tinha Suas Necessidades Ele Precisava Comer Ele Precisava De Alimento De Água De Pão Aí A Bíblia Vai Dizer Que Existia Um Homem Ali Naquela Região Do Deserto De Paran Localizado Em A Bíblia Vai Dizer Que Este Homem Irmãos Era Descendente De Caleb A Bíblia Também Vai Dizer Que Ele Era Muito Rico Que Ele Tinha Uma Esposa Chamada Abigail E E Ele Estava Ali Tosquiando As Suas Ovelhas Só Que O Nome Nabal Significa Tolo Impiedoso Inconsequente Insensato E A Bíblia Vai Dizer Que Esse Homem Está Lá Mas Do Seu Lado Também Está Sua Esposa Chamada Abigail E Abigail Significa Alegria De Meu Pai Eu Imagino A Alegria Que A Família Dela Tinha Pela Pessoa Que Ela Havia Se Tornado Quem É O Pai Que Não Se Orgulha De Um Caráter Reto De Um Filho Eu Imagino Que Por Isso Até Os Pais Dela Colocou Esse Nome Esse Significado Alegria De Meu Pai A Bíblia Vai Dizer Que Abigail Ela Era Formosa Só Que Eu Quero Que Você Entenda Porque A Bíblia Não Vai Destacar A Beleza Exterior De Abigail Tanto É Que Ela Vai Dizer Que Ela Era Formosa E Ponto A Bíblia Não Vai Mais Falar Cerca De Características Externas Ou Seja Abigail Não Era Só Um Rostinho Bonito A Beleza A Ser Destacada Na Vida De Abigail Não Era Beleza Exterior Não Era Aquilo Que Os Olhos Humanos Podiam Ver Não É Aquela Beleza Que É Manifesta Pela Maquiagem Pela Roupa Pelo Salto Alto Não Era Isso A Beleza De Abigail Não Estava Na Sua Estética No Tamanho Do Salto Não A Beleza De Abigail Vinha Da Alma Era Algo De Dentro Para Fora Aliás Eu Quero Abrir Um Parênteses Aqui Quão Diferente Abigail Era Da Geração De Hoje Porque A Geração De Hoje Ela Procura Com Exagero Cuidar Somente Do Exterior Cuidar Da Aparência Cuidar Da Estética Roupa Sapato A Geração De Hoje Se Preocupa Com Visibilidade Com Aplausos Com Orraria A Geração De Hoje Prioriza Aquilo Que É Incorruptível Aquilo Que É Mortal Aquilo Que Vai Ficar A Geração De Hoje Inverte Inverte O Valor A Geração De Hoje Prefere A Aparência Do Que Aquilo Que Está Dentro Mas A Bíblia Ela Vai Dizer Que Abigail Era Formosa Mas A Bíblia Não Vai Destacar Sua Beleza Exterior Mas Vai Destacar O Seu Caráter O Caráter De Mulher De Deus O Caráter De Homem De Deus Aleluia Louvado Seja Deus Abigail Não Se Preocupava Meu Irmão Somente Com Os Olhos Humanos E Tem Pessoas Que Assim Se Preocupa Ao Extremo Será Que Meu Líder Está Vendo Será Que O Meu Pastor Está Me Observando Mas Eu Proponho Nesta Noite Que Nós Venhamos A Nos Preocupar Com Aquilo Que Nosso Senhor Está Contemplando Em Nós Porque Do Homem Eu Posso Esconder Qualquer Coisa Mas Do Senhor Eu Não Posso Salmo 139 Verso 7 Para Onde Irei Eu Do Teu Espírito Ou Para Onde Eu Fugirei Da Tua Face Não Dá Para Esconder Nada Do Senhor Aleluia É Assim Pessoas Que Vivem Como Se Nunca Fosse Morrer Que Não Se Preocupa Qual É O Legado Que Está Deixando Para Essa Geração Qual É O Legado Que Eu Estou Deixando Para Minha Família Para Minha Igreja E Vou Repetir Não É Um Legado Pessoal Mas Um Legado De Cristo Tem Pessoas Que Vivem De Qualquer Maneira Meu Irmão E Se Esquece De Algo Importantíssimo Um Dia Minhas Irmãs Meus Irmãos Estaremos Frente Com Justo Juiz E Naquele Grande Dia Nós Teremos Que Dar Conta Dos Nossos Atos Então O que Eu Quero Dizer Nesta Noite É Que Nós Precisamos Eu Não Estou Dizendo Que Nós Não Podemos Cuidar Do Nosso Corpo Da Nossa Aparência O Que Eu Estou Dizendo É Sobre Prioridades O Que Eu Estou Dizendo É Que Da Mesma Forma Que Eu Cuido Do Meu Corpo Eu Preciso Cuidar Da Minha Alma Aleluia A gente até pode tentar né se esconder fugir se esconder atrás da aparência mas diante de Deus tudo está patente meu irmão aleluia Deus nos conhece por dentro Deus não nos conhece aqui sentados arrumados com a bíblia na mão Deus nos conhece lá na nossa casa lá no convívio com as nossas esposas com os nossos esposos com os nossos filhos Deus nos conhece lá na faculdade lá na escola lá no trabalho Deus nos conhece nos nossos relacionamentos diários Ele sabe quem nós somos e aí a bíblia vai dizer isso que Nabal estava ali tosquendo suas ovelhas Davi chama dez jovens e manda que estes jovens vá até Nabal e olha que interessante ele vai instruir estes jovens ele vai dizer não é para chegar de qualquer maneira vocês vão chegar lá vocês vão cumprimentar Nabal vocês vão desejar a ele a paz não só para ele mas para a casa dele vocês vão refrescar a memória de Nabal dizendo que os pastores de Nabal estiveram conosco em um período atrás lá no Carmelo e não houve agravo nenhum eles ficaram ali entre nós repartimos os alimentos e foi tudo uma maravilha depois disso você vai pedir para Davi que se tiver algum mantimento que nos mande perdão para Nabal a Bíblia vai dizer que assim que os moços de Davi falam para Nabal tudo aquilo que Davi havia dito a resposta irônica de Nabal foi quem é Davi quem é esse tal filho de Gessé e lembra que eu falei que Davi já era conhecido em todo Israel porque ele havia sido ungido rei embora ele não exercesse o ofício todos sabiam que Samuel o havia ungido rei mas Nabal vai responder com irania quem é esse camarada eu não conheço porventura eu vou deixar de dar água comida carne eu vou repartir o meu alimento que é para os meus pastores para Davi eu conheço tantos servos que estão fugindo do seu senhor eu não sei quem é esse Davi a Bíblia vai dizer que imediatamente esses dez homens voltam e trazem todo o relato da resposta de Nabal até Davi quando Davi fica sabendo da resposta de Nabal a Bíblia vai dizer que grande fúria entra no coração de Davi revolta eu creio que Davi sentiu grande ingratidão porque se tem um sentimento pior é ingratidão aí a Bíblia vai dizer que Davi junta os seus homens duzentos homens com espada singida os outros duzentos ele deixa lá guardando as bagagens ele vai pegar duzentos homens todos com espada na mão e Davi decidido a ir até a casa de Nabal e acabar com Nabal e toda a sua casa só que neste momento havia ali um servo que corre e vai contar notícia para a esposa de Nabal Abigail e olha que interessante porque no verso dezessete do capítulo vinte e cinco o servo vai chegar até Abigail vai dizer tudo para ela que Nabal havia feito e vai falar assim olha vê o que você vai fazer aí porque Davi está determinado e o seu marido é um filho de Belial ou seja o seu marido é um maldito imprestável um inútil não tem como ter algum diálogo com ele o servo vai dizer ouvindo estas coisas Abigail se levanta e toma uma atitude porque não era somente a vida do seu marido era toda a sua casa que agora estava ameaçada por uma insensatez do seu esposo ela pega alguns jumentos a Bíblia vai dizer isso ela coloca sobre os jumentos alguns alimentos pão leite bolo vinho carne trigo e ela vai ao encontro de Davi e eu quero destacar irmãos algumas características de Abigail existem várias mas eu quero destacar quatro características que me chamou muita atenção e que Deus falou muito comigo a primeira característica de Abigail é que ela não se deixou influenciar pelo seu esposo mesmo mesmo ela vivendo em um ambiente hostil aleluia ela não se permite ser contaminada por este ambiente aí me vem a mente o que Paulo diz em Romanos 12 2 não se harmonize com esse mundo mas seja transformador deste mundo pela renovação que já ouve no seu entendimento eu fiquei maravilhada quando eu li isso porque nós temos uma mania de terceirizar a nossa culpa eu sou assim por causa de fulano eu fiz isso porque fulano me induziu sabe por que que eu faço essas coisas porque o meu pai a minha mãe quando me criou a gente sempre tem essa mania de terceirizar o problema de nos deixar ser influenciado mas aquele que tem a mente transformada em Cristo Jesus não pode se deixar influenciar pelas coisas deste mundo mas precisa ser influenciador para este mundo eu faço porque todo mundo faz tem gente que fala isso vai conforme o fluxo mas Abigail mesmo vivendo em uma casa com um homem grosseiro vivendo a vida que ela vivia de ver as tolices que o marido dela fazia ela não se permite que essa situação ao seu redor altere o seu caráter diante de Deus essa é a primeira característica a segunda é que ela age com sabedoria porque mesmo em meio ao caos porque era um caos que ela estava vivendo mesmo envolvida de uma forte emoção mesmo existindo uma ameaça contra a sua casa mesmo a situação estando totalmente desfavorável quando ela sabe da notícia ela não conta nada para o seu marido ela fica de boca fechada ela tinha a percepção exata do momento em que ela deveria falar oh irmãos que coisa linda aleluia ela sabia que falar com o seu esposo naquele momento não seria uma boa atitude ela prefere se calar aleluia ela não acha conveniente falar para o seu esposo aquilo que está acontecendo no momento isso é ter sabedoria porque as vezes nós queremos falar quando Deus está mandando nos calar e as vezes nós nos calamos quando Deus está mandando falar as vezes nós ficamos inertes quando Deus está dizendo vai e faça porque eu sou contigo em contrapartida muitas vezes o Senhor vai dizer tira a sua mão porque isso não é coisa para você fazer mas é coisa para mim e Abigail teve uma sabedoria de Deus porque ela entende o momento e ela se cala ela não diz nada ao seu esposo oh meu irmão aleluia vamos pedir sabedoria para o Senhor vamos pedir para o Senhor controlar nossa língua aleluia vamos pedir para o Senhor para que ao abrir da nossa boca saia palavras certas no momento certo a terceira característica de Abigail quando ela se encontra com Davi ela mostra total humildade porque a Bíblia vai dizer que ao ver Davi ela se lança aos pés dele quando ela vê Davi ela se coloca na posição de serva ela não está ali buscando reconhecimento destaque ela não chega se apresentando ela se prosta ao pé dele oh meu irmão isso é característica de quem é servo ela se apresenta como alguém que está proposto a servir ela está dizendo eu estou aqui para servir e eu fico encantada quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo já viu as apresentações das suas cartas ele vai dizer eu o servo do Senhor Jesus Cristo ele primeiro se apresenta como servo e depois ele vai dizer mais apóstolo pela vontade de Deus humildade irmãos nós somos servos e nós precisamos entender isso servo é aquele que serve é aquele que está aos pés nós precisamos entender que tudo aqui é dele quem manda aqui é dele quem faz quem desfaz é ele é tudo dele porque ele é criador e nós somos a criatura humildade humildade servos Lucas Lucas 14 e 11 vai dizer que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado ela foi humilde a quarta e a última característica de Abigail ela era ela era verdadeira irmãos Deus falou muito comigo porque quando ela vai até Davi ela não chega lá com conversinha tentando disfarçar a situação tentando dizer não é bem assim não ela vai dizer pra Davi quem realmente é o marido dela ela não tenta defender o indefensável aleluia ela vai dizer Davi o meu marido é um louco como diz o seu nome a insensatez está com ele eu achei isso maravilhoso meu irmão porque a mentira não pode prevalecer ainda que seja por alguém da nossa parentela por alguém que a gente ama Nabal era esposo de Abigail mas Abigail não omitiu quem ele realmente era nós precisamos ter esse exemplo dentro da nossa casa irmãos criar nossos filhos com verdade tem muita mãe muito pai passando a mão sobre o erro do filho colocando debaixo do tapete irmão talvez a falta de correção hoje vai ser a perdição dele amanhã tem muita gente que até inveja e fala assim eu não menti eu omiti não dizer a verdade mentindo ou omitindo é a mesma coisa é mentira e Abigail ela vai lá ela não tenta defender mesmo sendo marido dela não vamos defender mesmo aqueles que nós amamos com mentira meu irmão aleluia louvado seja Deus no salmo 119 acho que é no verso 30 vai dizer assim o salmista vai dizer eu escolhi o caminho da verdade porque eu me propus a seguir os teus juízos verdade e por causa da boa atitude de Abigail Davi recua na sua fúria a fúria de Davi é aplacada por causa das boas atitudes de Abigail a fúria é aplacada pela hospitalidade de Abigail ela oferece presente a Davi todas essas coisas mas ela reconhece irmãos que o seu marido é culpado daquela situação e sabe uma coisa linda além de tudo ela convence Davi a não sujar a mão dele de sangue ela vai dizer outra coisa para terminar Davi perdoa tua serva mas não havia sido ela que havia errado mas ela tinha humildade para pedir perdão quem serve ao Senhor muitas vezes dá a sua razão para quem não tem só para haver paz muitas vezes pedimos perdão mesmo sem ter errado para que haja paz essas são as atitudes de homem e de mulher de Deus Abigail volta para casa irmãos tranquila quando ela volta encontra o marido bêbado festejando ela vai falar alguma coisa para ele não porque ela entende que não é o momento mas passada a bebedeira a Bíblia vai dizer que ela vai conversar com ele ela conta tudo o que aconteceu para ele a Bíblia vai dizer que ele tem um surto fica endurecido e depois de dez dias a Bíblia é clara em dizer o Senhor o fere irmão tem coisa que não precisa de vingança não não precisa se levantar e falar olha eu vou fazer porque fizeram assim comigo porque assim eu sou como Pedro eu sou assim não irmão o Senhor foi ter com Nabal não é preciso você levantar sua mão porque nós temos um juiz que peleja por nós e que está atento às nossas adversidades o Senhor feriu ele e o matou ilustrando o fato meu irmão de que o fim do pecado é a morte não tem como correr desse fato mas para terminar o tema do nosso jejum está inserido em Mateus capítulo 5 verso 16 as nossas irmãs o Senhor o Espírito Santo falou aos corações elas colocaram o tema as atitudes que refletem a glória de Deus e aí tem como referência Mateus 5 verso 16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu eu concluo dizendo o seguinte João capítulo 8 verso 12 Jesus vai declarar o seguinte eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo e todo e todo aquele que anda em mim não estará em treva mas terá a luz da vida irmão Cristo é a luz Cristo é a fonte de todas as coisas ele não precisa de nada fora dele mesmo para ser luz para ser Deus aí eu fiquei pensando no sol o sol não precisa de nada para ter luz fora dele mesmo a luz que está no sol é uma luz própria já a lua não a lua não tem luz alguma sabe o que faz ela iluminar a luz do sol que é refletida nela eu termino dizendo meu irmão se Cristo é a luz e ele nos afirma que nós somos luz para este mundo eu quero dizer ele é a fonte não tem nada que nós possamos fazer nossas obras nossa intelectualidade todas essas coisas para nos tornar luz não nós só somos luz porque a luz de Cristo emana em nós nós só somos alguma coisa porque o Senhor está conosco não é a minha obra não é a minha religiosidade não é a minha intelectualidade não é a minha eloquência não é nada dessas coisas o que faz com que nós tenhamos atitudes que glorificam o Senhor é estar na luz que é Cristo quem está nele tem atitudes diferenciadas quem é homem mulher de Deus as suas obras refletem isso para o mundo as suas obras é glorificação para o Senhor nós só somos alguma coisa porque Cristo está conosco nós não realizamos nada nós não somos nada é Cristo que age em nós irmãos que coisa linda nós sermos luz para este mundo porque a luz de Cristo está refletida em nós oh Espírito Santo Abigail tomou as atitudes certas porque ela estava em Deus e a luz de Deus iluminava suas boas obras que possamos meus irmãos meditar acerca desta palavra aleluia que as nossas atitudes possam glorificar o nome do Senhor que nós possamos deixar um legado para este mundo para a nossa igreja para a nossa casa para a nossa família o legado de Cristo que possamos entender o tamanho da responsabilidade que nós temos em ser luz para este mundo eu termino dizendo Paulo vai dizer nós somos a carta que o mundo lê o que será que o mundo está lendo em nós fica essa reflexão e as palmas louvam ao Senhor glória a Deus glória a Deus boa essa palavra o coral por favor glória a Jesus que Deus abençoe a mãe Kátia que Deus recompense e continue usando aqui tem tanta coisa boa na nossa igreja muitas das vezes a gente fica tão preocupado em trazer de fora tem tanto aqui no meio da igreja as irmãs que Deus usa palavra maravilhosa vamos sair daqui com nossos corações transbordando de alegria nessa noite glória a Jesus coral glória a Deus aleluia glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus árvores cheias de vida cortaram e os frutos que ela produzia se acabarão e chega alguém e diz acabou a história aqui mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus alguém diz só restou raiz mas Deus diz mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança a amor importar a amor importar novamente crescerá ao cheiro ao cheiro das alas que se encarregue e se encarregue e se encarregue ao seu lugar a água já está presente e vai começar a errar vai ser tão lindo testemunho que você irá voltar eu fui uma árvore mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra e a última palavra quem determina ainda é Deus alguém diz só restou raiz mas eu disse tem vida aí e eu vou restituir a esperança a esperança para a amor importar novamente crescerá ao cheiro das alas que se encarregue e pereceu na terra a sua raiz ou se o céu todo morreu ou saber o que Deus diz ainda há esperança a alegria para enxergar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar a água já está presente e vai começar a errar vai ser tão lindo testemunho e você irá voltar eu fui uma árvore encontrada mas ao cheiro das alas Deus me abri vai restaurar restaurou meus sonhos restaurou a minha fé e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé restaurou a minha casa e toda a minha família e hoje todos nós nos perdemos com alegria e toda vez que eu escutava ouvi dizer até tinha estrutura mas veio ao morrer me lembrava das promessas pra não desergar essa promessa me desviar essa promessa me garantia e toda vez que eu escutava e toda vez que eu escutava e toda vez que eu escutava o seu lugar a água já está presente e vai começar a errar vai ser tão lindo o testemunho que você irá voltar eu fui lá por encontrar eu fui lá por encontrar mas ao cheiro das alas eu fui lá por encontrar eu fui lá por encontrar eu fui lá por encontrar mas ao cheiro das alas e na saúde Deus tocar eu fui, eu fui, eu fui eu fui, eu fui, eu fui uma árvore encontrada mas ao cheiro das alas e minha família Deus salvar Glória a Jesus Aleluia Graças a Deus O Senhor tem nos abençoado E nos dado uma grande vitória Né, irmãs? Todas vamos sair daqui alegres Porque o Senhor se fez presente Mais uma vez O Senhor tem nos honrado Glória seja dada ao nome de Jesus Amadas, eu quero só agradecer O esforço que vocês fizeram Para estar aqui Eu sei do lugar de onde vocês vêm Porque eu já fui em todas as igrejas Que vocês estão aqui E eu sei Não sei se aquelas mais longíquas Vieram Mas, irmãs, muito obrigado De coração Que Deus abençoe a cada uma De vocês E hoje eu estou tendo um privilégio Muito grande De estar com vocês aqui Né, graças a Deus O Senhor me deu vitória Dia 13 Vai fazer um ano Que eu fui acometida da Covid E fiquei vários meses Sem estar com as irmãs Mas eu quero agradecer A cada uma E a Deus Que esse trabalho Não parou A irmã Cristina Tomou a frente Foi uma benção Graças a Deus Né, e hoje nós estamos aqui A irmã Edna Por um motivo justo Essa hora ela está em Brasília Sua filha Foi pra lá E ela está cuidando Da filha, do neto Uma hora ela está aqui Outra hora ela está lá Mas Deus mandou a irmã Sônia Para estar conosco Graças a Deus Nós louvamos ao Senhor Então irmãs Quando formos Nas festividades Quando eu não estiver A Sônia está Quando eu não estiver A Cristina está E nós vamos continuar Fazendo o trabalho do Senhor Não esqueça irmãs Do que eu pedi na reunião Ore e jejue Sem ser Esse jejum Que nós faz Mensalmente Que é nas regionais Faça o seu Você é líder Você é regente Você precisa Que o Senhor Te encha de graça Para você fazer Ah eu só sou Secretária Mas se você não tiver A graça De Deus Querida Como você vai fazer O trabalho Da secretaria Se você Não tiver A graça De Deus Como você vai cuidar Da tesouraria Precisamos Da graça De Deus E eu e você Amadas Vamos continuar Nesse propósito E aproveite Ore pelo esposo Ore pelos filhos Porque necessitamos Estamos vivendo Dias mal Dias difícil Olha irmãs Os sinais Estão chegando E nós não sabemos Eu e você Que dia vamos partir Para o Senhor Olha na semana Que nós ficamos doentes Eu e meu esposo Nós estávamos conversando Dois dias antes E eu falando Nego Quem que o Senhor Vai levar primeiro Ele falou Ah isso Eu não sei Só ele sabe Realmente Só ele sabia E eu sempre falava Senhor Eu não quero Que o Senhor Leve Eu primeiro Para o meu esposo Ficar sofrendo E sabe irmãs O que aconteceu Quando ele soube Que eu estava entubada A Noemi Deu a notícia Ele foi para a cama E de lá Não levantou mais Então ele ficou Muito abatido Nós éramos Um casal Muito unido Graças a Deus Deus nos deu 51 anos E 3 meses De vida conjugal Mas foi uma benção Para a glória De Deus Quem nos conheceu Desde criança Sabe Desde nós jovens Porque eu aceitei Jesus Eu tinha 14 anos E depois De 8 anos Que ele aceitou Jesus Então Irmãs Foi coisa linda E gloriosa Que Deus fez Na nossa vida E aprovo E Deus Levará ele Então nós não sabemos Então ore irmãs Pelo seu esposo Ore pelo seu filho Jejue Olha irmãs Você não pode jejuar Até o meio dia Jejua até 10 horas Mas o importante É a comunhão Você e o Senhor Deus abençoe A todas Muito obrigado Irmãs Por vocês Ter vindo Neste culto E muito obrigado Pastor Clementino Por todo ano Ele nos dá Essa sexta-feira Que todas nós sabemos Que é culto de doutrina E ele nos dá Para fazermos Este culto Homenagem A mulher Que Deus abençoe Ricamente A cada uma Agora estamos Fazendo o término Com o pastor Américo Que Deus abençoe Queridas Em nome de Jesus A paz do Senhor Para os irmãos Você está feliz Glória a Deus Que culto maravilhoso Que palavra Que ouvimos Nesta noite Vamos sair daqui Satisfeito Com a bondade De Deus Vamos colocar em pé Glória a Jesus Estamos orando Agradecendo o Senhor E retornando Para os nossos lares Debaixo da potente Mão de Deus Oremos Senhor meu Deus E meu Pai Nós somos gratos A Ti Por esta noite Que o Senhor Nos preparou Para estarmos aqui Reunidos Juntamente com as Servas do Senhor Senhor amado Venha abençoar A cada uma Dessas mulheres Que aqui estão Presente Aqui Glorificando Adorando Senhor Exaltando O Teu nome Pai Ó grande Deus Por esta palavra Que ouvimos Que ouvimos Que ouvimos Através da Tua Serva Senhor Que ela possa Senhor Ter falado Em cada coração Aqui nesta noite Ó Deus Agora despede-nos em paz No retorno Para os nossos lares Nos guardando Nos livrando Nos protegendo Dando uma noite Dando uma noite de paz Uma noite de repouso Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti Que o Senhor Sobre Ti Levante o Seu rosto E Te dê a paz Que o amor de Deus Nosso Pai A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E as doces Consolações Do Espírito Santo Esteja com cada um De nós Não só hoje Mas para todos Sempre Todos digam Está terminado Em nome de Jesus Vão em paz Amém Amém